Beleza, gente? Otávio Silveira aqui mais uma vez, tesoura e estilete na mesa. E não, você não está enganado, você não assistiu esse vídeo ainda. Estou aqui para o terceiro vídeo da série de unboxings de maio e junho. E se você gosta de shape mods e quer saber qual o grande upgrade aí da minha coleção, um cubo aí para turbinar meus tempos, fica aí, acompanha até o final esse vídeo. Mas antes, acompanha um pouquinho da loja onde eu fiz esse pedido. O pedido desse unboxing foi feito na eMoreFun Store, uma loja com dois anos de existência aqui no AliExpress. E temos 96,4% de avaliações positivas. Talvez não seja uma das melhores lojas, mas mesmo assim ela consta acima da média. E contando com um acervo aí de 159 produtos diferentes. Bom, como a gente pode ver aqui também, o volume de vendas deles não é tão grande. Mas vamos dar uma olhada aqui nas avaliações negativas dos últimos seis meses. Então, vamos lá. Mais uma vez, temos várias reclamações aqui do pedido que não foi recebido. Chama atenção aqui que nós temos quatro reclamações iguais, mesma avaliação. Portanto, se a gente considerar isso aqui na questão das avaliações negativas, nós vamos ter aí aproximadamente 98%, 96%, 97% de avaliações positivas. O que não deixa de ser um resultado legal até por parte da empresa. Ou melhor, né, devia dizer, loja. Mas enfim, chamou atenção justamente aqui esse comentário que aparece quatro vezes. O comprador diz que entrou em contato com a loja com relação a um pedido que ele não havia recebido. E da mesma forma, não teve resposta com a loja. Isso daí pode ser um ponto de alerta com relação à loja. Enfim, aqui, pedido não enviado também, pode ser algum problema. E produto pequeno, reclamando produto, mais não recebimento da loja. E temos mais essa questão aqui, ó. Fala que no anúncio estava anunciado um cronômetro, uma mochila, um timer, um tapete, né, na verdade. E que ele só recebeu o timer. Quer dizer, dando uma olhada aqui no anúncio, de fato, existe aqui várias opções, né, na verdade. E provavelmente selecionou a errada, né. Então, difícil falar alguma coisa, se foi erro do comprador. Mas, novamente, né, a questão dos anúncios confusos aí do AliExpress. Bom, e por fim, né, com relação ao meu pedido aí, ele demorou um pouquinho também, acho que para ser processado. E como eu não fechei o pedido, né, justo meio no mesmo momento em que eu preparei, que eu selecionei os itens, houve um probleminha de disponibilidade, mas eles acabaram respondendo aí em um, dois dias, mais ou menos. E eu consegui resolver com eles aí, troquei o produto. Mas, mesmo assim, eu acho que fica o ponto de atenção aí de outros casos que não houve resposta e um retorno ao cliente, né. Mas, enfim, foi isso aí que aconteceu e agora vamos realmente ver o que tem dentro do pacote. Bom, gente, e aqui está finalmente o que vocês querem. Temos, olha o tamanho da caixa, nem cabe direito aqui na tela mais uma vez. É, de fato, acho que é, me dá muito mais confiança aí uma caixa de papelão e tal, acho que protege bem. Ela chegou um pouquinho amassada aqui, mas eu acho que nada que comprometa, de fato, ou danifique algum puzzle. Mas, enfim, sem mais enrolações, vamos ao principal. Vamos lá, vamos abrir esta caixa e ver quais são as novidades de hoje aqui na minha coleção. Enfim, vamos lá, vamos lá, surpresa, mistério. Então, vamos ver, vamos começar por aqui. Mais um shape mod de 3x3 para minha coleção. Vamos, vamos lá. Temos aqui o nosso cubo tijolo, que nada mais é do que um shape mod de 3x3. É, inicialmente, gente, até imaginei aqui, olha, que essas pecinhas de fora, elas mexessem, mas não, elas são fixas, né? Elas, é, como é que eu posso mostrar aqui? Então, de fato, ela é uma peça inteira. Mas, enfim, eu acho interessante aí, é mais um puzzle, mais um shape mod 3x3 interessante, formato diferente. E, de fato, ele veio aqui bem seco também, não dá para ver aqui nenhum sinal de lubrificante e tudo. Mas, aqui, em princípio, olha, para um shape mod, né? De fato, ele tem um giro bem, bem tranquilo, ó, bem legal. Tá, olha, dá para fluir bem. Enfim, quer dizer, só não tem, é claro, né? Um pouquinho aqui de, um pouco mais de corta-quinas, né? Mas, no geral, até que, até que ele tem um bom giro aqui, né? Só lembrando aqui, este cubo, quem que fabrica? De Anshen, né? Legal, legal, ele tem um giro, um giro, eu acho que até melhor, né? Do que o, acho que o Diamond 3x3 também, que eu fiz unboxing algum tempinho atrás. Mas, muito bom, olha, desses shape mods aqui, estou bastante satisfeito, né? Com o giro aí, com a qualidade dos cubos da, da Anshen. Enfim, né? Quem sabe, em breve, aí, eu possa ter a oportunidade de ter um cubo oficial deles. Mas, fica para os próximos episódios. Enfim, gente, vamos lá. Vamos para o próximo. O que mais nós temos? Hum, mais um cubo. Lan, lan. Qual será este cubo? Veja aqui que é mais um cubo. Acho que mais, pensando no lado colecionador, é um cubo girassol. Então, mais um cubo aí, que é de turning. Vamos lá, vamos abrir. Esse cara aqui, eu acho que parece bem tranquilo de resolver e tal. Mas, vamos conhecer um pouquinho, ver como é que ele é, fora da embalagem. Aqui, de fato, ele tem esses giros aqui. Ele tem essas duas peças aqui, que elas podem girar dessa forma. E deve ser um cubo bastante tranquilo de resolver, né? Já que entre duas rodinhas aqui, podem ver que só tem uma peça em comum entre elas. Enfim, deve ser bem tranquilo a solução aqui, bem interessante. O giro, né? Em princípio, não sei se talvez ele esteja um pouco preso ou faltando lubrificante aqui. Mas, em princípio, é que ele está bem, parece bem travado aqui. Um estilão bem do FTO. Então, tem alguns travamentos. Enfim, o giro aqui, acho que não é tão excepcional. Mas, enfim... É isso aí. Então, um giro um pouquinho pesado do cubo, né? Já sabia que era mais um lan-lan e já estava esperando por isso, na verdade. Mas, enfim, ele tem um formato bem interessante, né? Eu acho que isso aqui, ele lembra um pouquinho as pétalas de um girassol. Então, por isso o nome, né? Mas, enfim, vamos para a próxima que mais nós temos. Vamos para mais um shape mod. Que cubo será este? Qual cubo? Então, vamos lá. Falei agora há pouco do Diamond. Mas, ele não lembra exatamente se é esse. Mas, enfim, é o cubo que eu tenho. Só que agora, olha. Olha aí, gente. Uma versão 4x4. Enfim, meu primeiro shape mod aí de 4x4. Um giro, um giro leve, fluido. Apesar de que também, né? Como no caso do tijolo, né? Corta-quinas dele também não é tão maravilhoso. Mais ou menos, né? Inclusive. Mas, enfim, para um shape mod, eu acho que, mais uma vez, está valendo aí. Enfim, né? O desafio de pelo menos um shape mod de Big Cube. É, temos aqui peças diferentes, né? De centro. Seria esse, talvez, aí um grande desafio, né? Que a gente teria resolvido esse cubo. Vejo que os lados, né? Basicamente, tem uma... Tem as suas cores. E alguns cortes aqui, né? Que dá, acho que um total aqui de 12 cores. É isso mesmo. Enfim, mais um desafiozinho aí legal para encararmos mais para frente. Então, vejamos... Temos aqui um pouco de plástico bolha. Vamos tirar. Temos aqui uma base. Foi enviada. O que mais? Temos aqui... Legal, olha, uma bagzinha que a loja mandou. Aparentemente aqui pequena, mas eu acho que pelo menos para um 3x3. Ele deve... Deve caber bem. Caber legal. De fato, não sei se mais do que isso. Mas, enfim, cabe legal aí. E só tinha duas até o momento. Então, é bem-vindo aí. Achei legal. Mas, enfim, vamos para a próxima. Não vamos parar. Vamos ver mais um shape mod dessa vez. Temos um Shang Show Master Morphix 5x5. Então, mais um shape mod de 5x5 aqui de Big Cubes na área. Vamos lá. Vamos conhecer nosso amigo. Aparentemente, é um pouquinho maior do que o 3x3. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ah, um movimento bem suave. Vamos ver aqui, fazer alguns... Em princípio aqui, nos primeiros giros que eu estou fazendo, parece que ele é mais... Até mais estável, né? Que o 3x3. Posso até estar enganado, né? Mas são aqui apenas os primeiros giros. No caso, os centros dele aqui, né? Teu desafio. São praticamente todas as peças diferentes. Mas, olha, especialmente aqui, a maneira de manusear, né? Eu achei que pudesse ser um puzzle bastante desajeitado. Até pela experiência que eu tive aí com o 3x3. Mas, enfim, eu estou até um primeiro momento positivamente surpreso com o giro dele, né? Especialmente a questão aqui de estabilidade. Corta aqui nos dele. Não é assim tão bom, mas... Enfim, vamos ver aqui, né? De fato, uma peça corta bem. Uma peça e meia já não vai, né? Mas, olha, ele realmente lembra o 5x5 tradicional. Fato aí, legal. Gostei do nosso amigo aqui, 5x5. E tivemos aí algumas pequenas alterações aí devido à disponibilidade, conforme eu comentei já no review da loja. E temos aqui um chip mod de cuboid. Temos uma... Temos uma banana da... Da Fanchin. Fato, acho que também... Também é um dos meus primeiros puzzles, se não é o primeiro da marca. Enfim, estou curioso, né? Pelo menos para saber como é que são os puzzles deles, se tem um giro legal. Então, vamos lá. Está aí a nossa banana 2x2x3. Giro legal. Giro legal. Giro legal. Giro legal. É isso aí. Talvez ele esteja aqui um pouquinho preso, apenas. É... Não sei como que eu poderia dar um parafuso. Está lá no fundo. Mas, enfim, a regulagem dele vai ficar para depois. E... Assim, acho que assim como todos os outros cubos, vieram totalmente sem lubrificante. Totalmente seco. É... Talvez isso aí, inclusive, esteja influenciando aqui na parte do... Do Master Morphix. Que talvez a hora que eu tenha lubrificado o meu 3x3, ele tenha ficado um pouco mais instável. Mas, enfim, vamos verificar depois se realmente é isso. Se é o... Se é a principal razão, né? Enfim, gente, eu acho que... Já foram aqui cinco cubos novos, cinco novas aquisições. E agora, realmente, eu acho que fica para o final aí a cereja do bolo. É... Já que eu tive problemas com o meu cubo original aí, tive uma máquina quebrada, tive problemas, né? No... No oficina Open. É... Eu acho que acabei ficando um pouco inseguro e não consegui os objetivos que eu queria. Então, já pensando um pouquinho mais à frente aí, fazendo um upgrade. Temos aqui um novo 7x7. Mais um cubo aí para a minha coleção. Mais um MGC. Mais um... Esse cubo top de linha aqui, né? Um giro muito legal, né? Não precisa nem abrir para saber que realmente ele é... Ele é bom. Fazer essa avaliação. E... Essa caixa também dele, né? Muito bonita. Vamos lá. Vamos abrir, dar os primeiros giros com ele. Olha aí, ó. Uma travadinha básica. Saiu. É isso. Ah, sim. Vamos abrir a caixa e vamos ter o primeiro contato visual com o 7x7 da MGC. Aqui, como os demais cubos, a caixinha de acessórios dele. E... Está aqui o cubo. Vamos abrir. Acredito eu que o cubo esteja assim. O cubo está completamente seco. Sem um... Uma gota. Sem um pingo de lubrificante. É... Mesmo assim, né? Dá para ver que o cubo tem já um giro muito bom. Mesmo nessas condições. E, enfim, vai virar aí um super MGC a hora que estiver lubrificado e tal. Giro super leve. Peso nessa situação. Então, tenho certeza que nesse cubo aqui não precisa muita... Não precisa falar muita coisa. Ele dispensa comentários. De fato, aí, um belo upgrade aí que eu estava já esperando desde uns dois meses atrás, né? E... Finalmente está aí o upgrade. Enfim, galera. É isso daí. Estamos aqui com mais seis cubos na minha coleção. E é isso aí. Se curtiu, se gostou desse unboxing, repito aí para vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Amém.